Pense na pancada medonha, chega estralou. Joelho! Cabeça! Isso! Joelho! Eu vou falar uma coisa pra vocês, ó. Se vocês ficarem olhando pra mim, vocês vão errar. Então, se conceitem. Não é pra mim, não, tá bom? Vamos lá. Não é pra mim, não, menina! Vamos lá, vamos lá! Menina! Vamos bem devagarinho. Eu acho que vocês estão... Eu tô muito rápido, né? Vamos bem devagarinho, vamos lá. Quer água? Cabeça. Bem devagarzinho. Joelho! Devagar! Cabecinha! Joelhinho! Cabeça! Ai, dona Maria! Eu pensei que era uma tigra. Eu pensei que era uma tigra. Vai! Joelho! Devagarzinho! Joelhinho! Cabecinha!